Música Um dos primeiros projetos de lei enviados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa neste ano altera a lei complementar que institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa e cria o Fundab em Santa Catarina. O governo quer descentralizar os recursos do Fundo de Assistência Habitacional. De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, a alteração é necessária em função do processo de extinção da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a Coab, em 2017, e da reforma administrativa realizada pelo Executivo em 2019, que transferiu para a SDS a responsabilidade pelas políticas públicas de habitação popular. O projeto propõe a reestruturação do Programa Nova Casa, voltado a famílias cuja renda mensal não exceda R$ 4.650,00, priorizando aquelas inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que se apresentem em estado de pobreza ou extrema pobreza. Sem a Companhia Habitacional, as prefeituras precisam criar fundos municipais de habitação com dotação orçamentária própria, além de constituir conselhos deliberativos com participação popular e elaborar um plano habitacional de endereço social. Para receber os recursos, os municípios devem oferecer contrapartidas na forma de recursos financeiros, bens imóveis urbanos ou mesmo serviços. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com dados do Cadastro Único, são 8.907 famílias vivendo em condições de moradia inadequada, ou seja, sem banheiro, com piso de terra e paredes de taipa ou palha. O déficit de moradias de interesse social atinge 152.193 famílias e o de regularização fundiária afeta 151.445 famílias. Na Assembleia, o projeto de lei deverá passar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Transporte e Desenvolvimento Urbano antes de ser votado em plenário. Legenda Adriana Zanotto